Você anda sozinho pelo seu silêncio Descobrindo que não há razão para viver Mas com certeza há e segue buscando Pelos caminhos ali daquele bar Um líquido e já satisfaça aqui e ali Então vê se entende Hoje você pode encontrar A solução pra sua vida Então bora ganhar mais dinheiro sim Investi lá sim Então bora ganhar dinheiro sim E ajudar o próximo sim Mas não consigo me encaixar nesse esquema Meras repetições Repetições Já eu me encaixo tranquilamente nesse esquema sim Me encaixo sim Fazer o cabelo tordinho Fala de casa Tchau 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 Tchau